Olá a todos, mais uma vez nos encontramos para esta reunião semanal que temos de estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos a chegar à parte mais central, mais nuclear do tema deste trimestre, do livro de Apocalipse, e por isso se apreciarmos até agora, certamente vamos apreciar ainda mais aquilo que está à nossa frente. O pastor Paulo Cordeiro está connosco mais uma vez, seja bem-vindo, pastor, vou-lhe pedir que comece com uma oração, por favor. Nosso querido e amado Pai, muitíssimo obrigado Senhor pelo privilégio que mais uma vez me concedes a mim e ao irmão Filipe Reis de podermos estar aqui e de podermos, Senhor, com a assistência do Teu Santo e Bom Espírito, ministrarmos a Tua Palavra. Obrigado Senhor pelo privilégio que é nosso de podermos conhecer este livro maravilhoso que é o livro de Apocalipse. Obrigado porque Tu nos dás também a presença e do Teu Santo Espírito para nos ajudar a compreender aquilo que está revelado, pois Tu mesmo disseste que esse Espírito, que consideraste como sendo o Espírito da Verdade, Ele nos conduziria a toda a verdade. Senhor, nós queremos ser conduzidos a toda a verdade, pois queremos ser santificados por ela e por isso, Senhor, ajuda-nos a compreender a verdade tal como ela está revelada. Senhor, muito obrigado porque Tu nos ajudas a compreender e obrigado pelo privilégio que é nosso de podermos transmitir aquilo que Tu já nos deste a conhecer a nós. Senhor, fica connosco, orienta a nossa mente, põe na nossa boca as palavras apropriadas e que este tema, Senhor, que é absolutamente fascinante, possa, Senhor, ser explicado da forma mais cabal, mais compreensiva possível para que todos aqueles que nos ouvirem possam apreciar este grande tema que vem revelado no capítulo 12 do livro do Apocalipse. Fica, pois, connosco, Senhor, tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Postor, nós estamos no estudo número 8 deste trimestre, desta sequência que o postor Arranco Stefanovic redigiu aqui para estudo da Igreja Mundial, e podemos começar por dizer que na lição 8 nós chegamos ao coração do livro de Apocalipse. Portanto, chegamos àqueles três capítulos, 12, 13 e 14, sendo que hoje vamos debruçar na grande maioria do tempo sobre o capítulo 12, como é evidente, mas chegamos àquilo que é o coração, na mensagem central do Apocalipse, que consubstancia tudo aquilo que vem de trás, mas faz muito mais do que isso. Filipe, nós vimos sete lições até aqui, nessas sete primeiras lições, o trimestário tem 13, como normalmente tem, às vezes já há um ou outro caso em que tem 14, dependendo dos trimestres, mas neste, como habitualmente, tem 13 lições, as sete primeiras, portanto, vimos os primeiros 11 capítulos do livro de Apocalipse, e as seis que estão agora diante de nós, incluindo esta, a lição 8, falam agora do capítulo 12 em diante. E nós aqui, como disseste muito bem, entramos mesmo no pleno centro do livro do Apocalipse. De referir algo que eu já aqui referi, que é o seguinte, na mentalidade bíblica, aquilo que é mais importante, ou as pessoas que são mais importantes, estão no centro. Por exemplo, nós vemos aquelas imagens que estão corretas, de Jesus, por exemplo, com os seus discípulos, em que ele está no meio. Pois bem, era assim nos tempos bíblicos. A pessoa mais importante ficava no meio, não ficava, por exemplo, na ponta de uma mesa, não ficava no meio. Os acontecimentos mais importantes são relatados a meio de uma descrição de um relato. Os temas centrais num livro estão no meio. E, portanto, o meio do livro do Apocalipse, isto é reconhecido pela esmagadora maioria dos teólogos, sejam eles adventistas, protestantes ou até mesmo católicos, de que o centro do livro do Apocalipse, o centro literário do livro, está nos capítulos 12, 13 e 14. Isto é reconhecido por todos. E nós adventistas subscrevemos igualmente essa posição. Portanto, estamos a entrar na parte central do livro. E este capítulo 12 é absolutamente, digamos, é o centro dos centros, eu diria. É o átomo dos átomos. É, exatamente. É o nucleolo, para usar a imagem da célula que tem o núcleo e dentro do núcleo tem o nucleolo. Pois bem, vamos entrar no nucleolo do livro do Apocalipse. Pastor, antes de começarmos versículo a versículo a ler o texto, ainda como forma de introdução, o capítulo 12 apresenta as forças pesadas do grande conflito mesmo. Olha, Filipe, eu costumo dizer e gosto de dizer que o capítulo 12 de Apocalipse é toda a Bíblia... Condensada em 17 versículos. Condensada em 17 versículos, exatamente. É um ficheiro ultra, ultra comprimido. Portanto, é o grande conflito desde o seu início, quando rebentou no céu, até ao seu epílogo, até ao seu final. E fala das cenas, fala dos personagens, dos atores... Claro, é evidente que em 17 versículos só se dá as grandes pinceladas, não é? Fala-se dos grandes momentos marcantes... O quadro geral. O quadro geral, exatamente. Mas o quadro geral esse que depois é desdobrado em toda a Bíblia... Exatamente. E, portanto, uma coisa é coerente com a outra. Exatamente. Ou seja, se quiséssemos, por assim dizer, dizer que... Ou procurar um sumário de toda a Bíblia, o capítulo 12 é o sumário de toda a Bíblia. Pronto. Nas grandes linhas, nos grandes eventos. Ok? Portanto, este capítulo é absolutamente essencial e não podemos nunca compreender a palavra de Deus, toda ela, do princípio ao fim de Génesis Apocalipse, sem entendermos a visão do grande conflito entre o bem e o mal, entre a justiça e a injustiça, entre a verdade e o erro. Portanto, sem esses óculos, digamos assim, de compreensão, nada faz sentido. Tudo tem que ser compreendido na Bíblia. Desculpe a minha insistência, mas isto é um ponto absolutamente crucial. Tudo na Bíblia tem que ser entendido à luz do grande conflito. Grande conflito esse que vem aqui claramente descrito em Apocalipse 12. Ou seja, este capítulo que nós vamos estudar é o fundamento, é o alicerce, para nos permitir ter uma correta cosmovisão e mundivisão ao mesmo tempo. Exatamente. Falaste aí de uma palavra muito importante, cosmovisão. Nós necessitamos efetivamente de ter uma cosmovisão. E eu dou muitas graças a Deus porque nós adventistas do sétimo dia temos sido muitíssimo abençoados porque temos precisamente essa cosmovisão. E essa cosmovisão é o grande conflito. O mundo e visão será aquilo que está diante dos nossos olhos, que nós vemos o palpável, o tangível. Cosmovisão é aquilo que se calhar não vemos, mas que precisamos para fazer sentido àquilo que conseguimos ver. E a palavra cosmovisão, a primeira parte da palavra cosmo, vem de cosmos e cosmos significa universo. Ou seja, o capítulo 12 de Apocalipse dá-nos uma visão que transcende este planeta no qual vivemos. Ou seja, dá-nos uma visão de algo que se passa em todo o universo. Ou seja, é mesmo a cosmovisão. Portanto, a palavra é correta. Então vamos lá começar, se calhar. Vamos começar, exatamente. Então começamos pelo princípio, obviamente, pelo versículo 1. E diz aqui, portanto, que viu-se grande sinal no céu. Nós depois iremos ver que no versículo 3, João vê um outro sinal. Portanto, há dois grandes sinais que lhe são dados ver. O primeiro é este grande sinal no céu. E que grande sinal no céu é que João vê? Diz, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Já iremos aos detalhes. Deixem-me ler ainda o versículo 2. Não sei se há uma vez, Filipe, tu perguntaste ou dialogaste com algum católico, mas se perguntares a um católico que conheça minimamente as Escrituras, porque a maior parte deles não conhece. Digo bem, o povo em geral não conhece as Escrituras, são ignorantes, é pena. Mas aqueles que conhecem minimamente, se tu perguntares que mulher é esta, descrita aqui nestes versículos 1 e 2, sabes qual é a resposta que vais ter? Eles vão dizer que é Maria. Eles vão dizer que é Maria, exatamente. Aliás, não foi Maria que deu à luz a Jesus Cristo, fala aqui de uma mulher grávida. Então qual foi a mulher que engravidou e que deu à luz a Jesus Cristo? Obviamente foi Maria. Mas a descrição que é feita aqui desta mulher mostra-nos que isto não pode ser uma mulher literal, portanto tem que ser uma mulher simbólica. Reparem, no versículo 1, ao dizer uma mulher vestida do sol, bom, nenhuma mulher literal, normal, se veste do sol, não é? Nem o sol é vestimenta. Exatamente. Temos que entender simbolicamente o que quer dizer. Ora, aí está, portanto aqui, portanto significa, portanto faz imediatamente apelo à nossa mente para uma linguagem simbólica. Mais, com a lua debaixo dos pés. Bom, será que alguma vez Maria, a Maria mãe de Jesus, se vestiu do sol e teve a lua debaixo dos pés? É evidente que não, portanto isto é claramente uma linguagem simbólica. Nem Maria, nem nenhuma outra mulher, neste caso. Nem nenhuma outra mulher, exatamente. Mas, como os católicos dizem que é Maria, portanto, eu estou a aplicar a Maria. E depois diz, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Bom, ter uma coroa na cabeça ainda é aceitável. Agora, que essa coroa seja constituída por 12 estrelas, estrelas literais, isso também é, portanto, simbólico. É simbólico, pronto. Claramente. Agora, o que é que todo este simbolismo representa? Em primeiro lugar, eu vou referir aquilo que o autor da lição disse, e muito bem, sobre estes símbolos. Em primeiro lugar, ele fala do sol. E há um texto, em Malaquias 4.2, que é quase no final do Antigo Testamento, e que mostra o que é que é esse sol, o que é que esse sol simboliza. Aliás, deixem-me dizer-vos que foi graças ao significado deste símbolo do sol que, quando a Igreja, no seu processo de apostasia, aceitou o domingo como dia de guarda, foi o símbolo do sol que levou... Repara, o sol era adorado pelos pagãos. Literalmente adorado pelos pagãos. E quando se deu... Quando o Imperador Constantino... Já falávamos disto, portanto, em lições anteriores. Quando o Imperador Constantino publicou o famoso Édito de Milão, portanto, concedendo liberdade à... Religiosa, de uma forma de verdade. Religiosa, portanto, à Igreja Cristã. Portanto, a Igreja Cristã tornou-se, por assim dizer, uma religião oficial do Império Romano. Ok? E isso abriu o contacto entre cristãos e pagãos. E, finalmente, eles tentaram ali um arranjo, portanto... Uma conciliação. Uma conciliação entre uns e outros. E, finalmente, o argumento que prevaleceu para os cristãos aceitarem o sol é que, bom, afinal de contas, Cristo até é o sol da justiça. Então, se Cristo é o sol da justiça, porquê é que não podemos usar o símbolo do sol que os pagãos adoram para referirmos com ele a Cristo? E o texto que eles usaram, e devem ter pensado, é exatamente este de Malaquias 4.2, que diz aqui... Ora, esta expressão, o sol da justiça, refere-se a quem? Refere-se a Cristo, porque Cristo é a justiça perfeita, total. Portanto, é o sol, é o grande luminar, não é? Da justiça. Trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis com bezerros soltos da esterbaria. Então, se esta mulher, e já agora a mulher é símbolo da igreja, é símbolo do povo de Deus, ela está vestida com o sol, o que é que isso quer dizer? Ela está vestida da justiça de Cristo. Portanto, o povo de Deus, a única justiça que o povo de Deus tem é aquela que lhe é comunicada pelo sol da justiça que é Cristo. Há aqui um versículo em Salmos, no capítulo 89 e no versículo 36. Sim. Portanto, Salmo 89, 36, que diz, a sua semente... Aliás, o versículo 35 termina fazendo uma referência a Davi, Davi, rei de Israel, não é? Sim. Termina fazendo uma referência a Davi e depois a sua semente, que é de Davi, durará para sempre. E quem é a semente de Davi, nas Sagradas Escrituras, é a pessoa de Jesus, naturalmente. Exato. Durará para sempre e o seu trono como o sol diante de mim. Portanto, o sol associado à pessoa de Jesus. À pessoa de Jesus. Jesus não é o sol astro. Exatamente. Mas, simbolicamente, é o sol da justiça que faz brilhar o seu próprio caráter no coração daqueles que o refletem. Assim como o sol é o astro-rei, como alguns lhe chamam, e muito bem, porque, repare, de todos os astros que nós vemos a partir de uma perspectiva terrestre, não é? Deste planeta, o sol é, sem dúvida, o astro mais brilhante, não é? E, portanto, em termos de justiça, quem é a pessoa mais brilhante? Claro. É Cristo, obviamente, isso está fora de questão. E todos os outros planetas e satélites sem dúvida atual apenas refletem a luz que vem do sol. Exatamente. Da mesma maneira como o cristão reflete o caráter de Cristo. Exatamente. Porque não tem por si mesmo um caráter puro, bom, brilhante. Exatamente. Agora, esta lua, como diz aqui o autor e muito bem, que vem mencionada em Génesis 1,16 como sendo uma luz menor, aponta para as promessas do Velho Testamento que pronunciava o trabalho de Cristo na Era Evangelica. Ou seja, Cristo é a grande luz, mas essa luz refletiu-se nos escritos do Antigo Testamento e depois vai, obviamente, refletir-se também nos escritos do Novo Testamento, ok? Mas, para além desta simbologia, eu encontro uma outra. E essa outra simbologia eu encontro no livro de Génesis, no capítulo 37, Génesis capítulo 37, onde José, este José que nós costumamos chamar José do Egito, não é? Filho de Jacó. Filho de Jacó, exatamente. Quer dizer, ele não era do Egito, chamamos José do Egito porque... Passou lá muito tempo e os grandes episódios da vida dele foram no Egito. Foram no Egito, exatamente. Mas, portanto, estamos todos a saber de que personagem que estamos a falar. E diz-nos aqui em Génesis, no capítulo 37 e nos versículos 9 e 10, o seguinte, teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos dizendo, sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Ele faz aqui a referência que viu no seu sonho o sol, a lua e estrelas, que é exatamente... A mesma linguagem que está neste versículo. A mesma linguagem que está em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 1. E onze estrelas se inclinavam perante mim. Atenção, aqui fala em onze e não em doze. Porquê? Porque ele próprio, José... Era a décima segunda. Era a décima segunda estrela. Versículo 10. Contando a seu pai e a seus irmãos, contando o quê? Contando o sonho que ele teve. Repreendeu o pai e lhe disse. E porquê que o pai vai repreender? Bom, como se ele tivesse culpa do sonho, obviamente que não. Mas o pai percebeu claramente qual seria o significado a atribuir àquele sonho que José lhe contou. E qual foi o significado que o próprio pai de José, ou seja, Jacó, atribuiu. Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-os perante ti em terra? Então, como é que Jacó interpretou o sol como sendo ele? Jacó seria o sol, a mãe, a lua e os irmãos as estrelas. Exatamente. E todos inclinados diante dele, que é uma outra estrela. E Jacó, obviamente, que achou aquilo muito estranho. O quê? Eu e a tua mãe... Até alguma arrogância e prepotência da parte de José. Exatamente. O que é que tu andas... Repara, porquê que o pai repreendeu aqui o filho? Porque provavelmente ele terá pensado, digo eu, que José andava a alimentar ideias... Supremacia, em relação aos seus familiares. E então pensava tanto nisso que até sonhava com isso. Pode ter sido seguramente o raciocínio que o pai Jacó fez. Mas, obviamente, que sabemos que este sonho foi dado por Deus. E sabemos como é que tudo isto se cumpriu. Exatamente, isso mesmo. Não vou falar sobre isso. O que eu quero aqui realçar é o seguinte. É que temos aqui o Sol, a Lua e as estrelas referidas. Sendo que, neste contexto aqui de Génesis 37, o Sol, a Lua e as estrelas referem-se a quem? Ao povo de Deus daquele tempo, que era aquela família. Então, este conjunto Sol, Lua e estrelas refere-se ao povo de Deus. Aqui em Génesis e lá em Apocalipse. Portanto, aquele conjunto que nós vemos, refere-se ao povo de Deus. Agora, o povo de Deus em que época? Na época antes de Cristo nascer, era o povo de Israel. E é exatamente desse povo de Israel que vai surgir quem? Que vai nascer Jesus. Nasce no seio dessa igreja, desse povo. Exatamente. Por isso é que a mulher está grávida. E, exatamente, esta mulher grávida, que é uma imagem simbólica também, é a dizer que seria o povo de Israel que iria engravidar, entre aspas, e dar à luz Jesus. Não disse Jesus no diálogo com a mulher samaritana que a salvação vem dos judeus, mas a salvação vem dos judeus literalmente, não. O que ele queria dizer com essa expressão, a salvação vem dos judeus, é a salvação que sou eu, vem dos judeus. Ou seja, eu nasci... Numa linhagem genealógica do povo judeu. Exatamente. Eu nasci, eu descendo dos judeus. Pastor, e no final do versículo 2, além de ela estar grávida, ela gritava com ânsias de dar à luz. Portanto, a igreja estava ansiosíssima que aparecesse o Messias. Exatamente. E estava mesmo. Até houve momentos que estava desesperada que aparecesse o Messias mesmo. Bom, é verdade que quando... Não foi uma gravidez muito fácil esta, não é, pastor? Simbolicamente falando, passaram ali 40 séculos de muita dificuldade, de muita luta. Foi uma gravidez muito demorada. Muito complicada. Em vez de 9 meses, que é uma gravidez literal, aqui foram 40 séculos. 40 séculos. Portanto, 4 mil anos de espera. Sendo que até Eva, quando engravida dos seus filhos, ela pensava que já estava grávida do Messias. Do seu filho, do primogênito Caim. Exatamente, ela pensava que já estava grávida do Messias. Ou seja, esta ânsia já vinha mesmo lá desde a saída do Éden até este tempo. Exatamente. Exatamente. Muito bem. Então, está identificado aqui, portanto, que mulher é esta? Esta é o povo de Deus, do qual veio a surgir Jesus segundo a carne, não é? Agora... Já temos aqui, portanto, o primeiro personagem, que é a Igreja de Deus, o povo de Deus. Exatamente, exatamente. E atenção, mais à frente, quando se falar de mulher, continua a ser o povo de Deus. Só que, mais à frente, o povo de Deus já no tempo do Novo Testamento. Mas não deixa de ser o povo de Deus. Claro. Porque quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, é sempre o povo de Deus. Claro. E tem sempre um só símbolo para o representar, a mulher. Só temos que contextualizar historicamente. Exatamente. Mas é sempre o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Obviamente, aqueles que estão do lado de Deus. Aqueles que... Veremos à frente daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Exatamente. Ok. Bom, agora, no versículo 3 é, então, introduzido o outro sinal. Outro personagem, não é? E esse outro sinal, portanto, conforme João relatou, viu-se também outro sinal no céu e eis um dragão grande, vermelho, com sete cabeças e dez chifres. Atenção aqui ao pormenor de que tinha sete cabeças e dez chifres, porque isto será importante quando nós analisarmos, sobretudo, o capítulo 13, que será na semana seguinte. Diz assim, e nas cabeças sete diademas. A sua cauda, a cauda de quem? A cauda deste dragão, grande vermelho, arrastava a terça parte das estrelas do céu. Será que estas estrelas do céu são estrelas literais? Mais uma vez, não. Haveria aqui uma chuva de estrelas, alguma coisa do género? Exatamente. Não. Estas estrelas, quando nós identificamos, e eu faço esta sugestão àqueles que nos estão a ouvir, se pegarem numa concordância, num livro, ou forem à internet e procurarem concordância bíblica e procurarem estrelas, vão verificar que a palavra estrelas aparece, quer referindo-se aos astros literais, físicos, mas também o termo estrelas é aplicado a anjos. Ora, aqui, numa linguagem tão simbólica, isto imediatamente nos faz pensar que estas estrelas não são literais, mas são sim os anjos. Faz lembrar aquele versículo, quando as estrelas da alva juntamente cantavam. Exatamente. Não eram as estrelas literais que cantavam. E depois também, tudo isto tem que ser simbólico, porque a cauda de um dragão não arrasta estrelas que estão lá no céu, atrás de si. E a cauda em si também é simbólica, porque ao contrário do que descreveram alguns pintores da Idade Média, Satanás, que é o dragão, que já iremos ver, portanto ele não tem uma cauda literal, embora ele já tenha sido representado em gravuras como tendo uma cauda. E com chifras também, tirado daqui. E onde é que esses pintores foram buscar essa ideia? Aqui. Só que eles interpretaram esta cauda como sendo literal. Ela não é literal. O que é que simboliza, se ela não é literal, é simbólica. E se é simbólico, o que é que significa este símbolo? Pois bem, há um texto em Isaías 9, no versículo 15, que explica o que é que este símbolo quer dizer. E lá em Isaías, não sei se já tens aí, não. Não tenho ainda. Isaías 9, vamos ver o que é que significa. E portanto, nós já estamos a começar a identificar características deste dragão vermelho ao ver o que quer dizer a cauda. Exatamente. Então diz aqui Isaías 9, 15, o seguinte. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina a mentira é a cauda. Então a cauda simboliza o quê? Simboliza alguém que ensina a mentira. Bom, nós sabemos, Jesus disse de Satanás em João 8, 44, que Satanás é mentiroso e pai da mentira. Agora, estes que ensinam a mentira, eles estão ao serviço de quem? Obviamente estão ao serviço de Satanás. E portanto, eles são considerados, ao contrário do ancião, do homem de respeito, que é considerado a cabeça, porque a cabeça é que governa todo o nosso corpo. A cauda, digamos, é assim um apêndice que até existe nos animais, nem nas pessoas, que é considerado assim uma coisa... O último mais baixo de tudo. O último mais baixo de tudo. Então, quando diz lá que o dragão com a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, o que é que isso significa? Com as suas mentiras, com os seus enganos subtis, ele conseguiu seduzir, arrastar após si a terça parte dos anjos do céu. Ok? E o versículo 4 diz ainda as quais lançou para a terra. Pois bem, se nós passarmos ao versículo 9, diz assim... E foi expulso o grande dragão, e aqui claramente é identificado quem é o grande dragão, a antiga serpente, e esta expressão, a antiga serpente, imediatamente nos faz lembrar de Génesis 3, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele quem? E com ele os seus anjos. Ou seja, o dragão está no versículo 3 e está no versículo 9. Isso. E o 9 identifica a pessoa de quem se trata. Exatamente. Diz que é Satanás. Exatamente. E fala da antiga serpente, porquê? Porque quando ele se manifestou como serpente aqui, ele começou por praticar as mesmas obras que tinha arrastado esta queda dele e dos outros todos, que foi obras de mentira. Exatamente. Como é que ele seduziu Eva? Com mentira. Exatamente, não morrerás. Foi uma mentira. Lá está a grande mentira, logo ali. Conforme tinha mentido aos anjos. Isso. E eles vieram com ele, mentiu Adão e Eva, e Adão e Eva foram arrastados com ele na desgraça do pecado. Exatamente, é isso mesmo. E portanto, voltando ao versículo 4, portanto, diz lá que ele lançou para a terra essas estrelas, ou seja, essas estrelas são os anjos que vieram com ele para a terra quando ele foi expulso do céu. E depois, na última parte do versículo 4, diz, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Ora, aqui já nos aproximamos do momento em que Jesus estava para vir a este mundo. E atenção, Ellen White tem uma explicação no livro O Desejar a Todas as Nações, que aparece também na História da Redenção, porque a História da Redenção é uma compilação dos cinco livros do Grande Conflito. Há bocadinho eu estava a dizer que nós, Adventistas do Sétimo Dia, somos muito privilegiados e somos mesmos. Somos mesmo, porque, por exemplo, através daquilo que o senhor revelou, Ellen White, repara, o livro O Grande Conflito, que é um dos best-sellers da Igreja Adventista do Sétimo Dia, O Grande Conflito, que grande conflito, exatamente, este que estamos a abordar. Aliás, o título original era A Grande Controversa Entre Cristo e os Seus Anjos e Satanás e os Seus Anjos. Exatamente, era esse livro. É uma boa explicação disto que vamos ver agora aqui a seguir. Exatamente, era esse título enorme, mas depois foi... Estraduzido literalmente mesmo. É, foi, 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 é isso mesmo. E que depois, esse título, como era muito grande, foi abreviado. Claro. E ficou só o Grande Conflito, a Grande Controvérsia. Aliás, as edições mais antigas desse livro em português, pelo menos aqui em Portugal, era O Conflito dos Séculos. Esse foi, talvez, um dos primeiros títulos que se deu a esse livro cá em Portugal, O Conflito dos Séculos. Ou seja, um conflito que dura séculos. Mas não existe só esse livro que aborda, portanto, a história à luz do Grande Conflito. Portanto, a série, a chamada série O Grande Conflito, que compreende cinco livros, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejá de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e Grande Conflito. Todos estes cinco livros cobrem a história bíblica de uma ponta à outra. Todas as dispensações. Todas as dispensações, para usar a linguagem dos dispensacionalistas, que, enfim, não... A interpretação está errada. As dispensações existiram, a interpretação está errada. Exato, exato. Mas, isto para dizer o quê? Portanto, que estes cinco livros da chamada série do Grande Conflito descrevem a história universal, mas na perspectiva do Grande Conflito. Que é essa a perspectiva que o capítulo 12 do Apocalipse nos dá, para toda a história. Agora fazemos um convite, pastor. No final desta lição, quem quiser perceber melhor o capítulo 12, que leia os cinco livros da série do Grande Conflito. Ah, fica a perceber tudo. Fica a perceber tudo. Ok? Portanto, aqui é só um vislumbre, portanto, um cheirinho, portanto, daquilo que é explanado, portanto, em cinco volumes. Ok? Muito bem. Ora bem, aqui, quando nós... Ah, estava eu a dizer que no livro, portanto, História da Redenção, ou de Já Todas as Nações, estava a dizer que História da Redenção é um sumário desses cinco livros do Grande Conflito. O Patriarcas e Perfetas, Perfetas e Reis, o de Já Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e Grande Conflito. Um resumo destes cinco livros é o História da Redenção. História da Esperança, como foi aqui recentemente editado aqui em Portugal, foi um livro missionário do ano de 2017, se não estou em erro. Sim. Ok. Muito bem. Estava eu a dizer que Ellen White, no livro do Já Todas as Nações, diz que Satanás sabia exatamente quando é que ele estava para vir. Nós podemos perguntar como é que ele sabia. Conhecia provavelmente a profecia de Daniel 9, por exemplo. Exatamente, acertaste em cheio. Ele conhecia a profecia de Daniel 9 e ele estava a fazer muito bem os cálculos e ele sabia que Cristo estava para vir. Então o que é que ele faz? Diz-nos Ellen White. Ele preparou o mundo de tal maneira para o mundo não estar à espera de Cristo quando ele aparecesse. E efetivamente, quando Jesus nasceu em Belém, quem é que estava à espera dele? Estava lá o pai, a mãe, apareceram alguns pastores, uns estragés, de resto eram os animais. Há pouco nós dissemos que a Esperança Messiânica esteve viva, e esteve durante séculos e séculos no povo judeu. Mas à medida que nos aproximamos, mês, 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 do momento em que Cristo estava para vir, o mundo estava... Ou seja, é como se estivesse anestesiado, em estado de transe, e não estava preparado minimamente. Estava desatento. Estava desatento. E porquê? Porque Satanás encarregou-se de preparar o mundo para não estar preparado. Oh, pastor, mas além de Satanás ter encarregado o mundo e ter moldado os acontecimentos para não estar preparado, diz aqui o texto que ele queria tragar o filho. Ou seja, não apenas queria que o mundo ficasse indiferente, mas queria acabar com ele também. E conseguiu ele fazer isso? Pois bem, ele bem tentou. Bem tentou. E o que é que está escrito que nos mostra que ele tentou fazer isso? Em Mateus, no capítulo 2, e no versículo 16, vamos lá ler. Mateus, no capítulo 2 e no versículo 16, nós temos aí a descrição de um acontecimento terrível que aconteceu em Belém. Mateus 2, 16. Vendo-se iludido pelos magos, porque os magos foram ter com Herodes na sua boa fé, pensando que o rei sabia do nascimento de Jesus. E que se calhar até estaria mais interessado do que eles nesse acontecimento, até. Enforceu-se Herodes, e porquê? Porque ele tinha dito, olha, vão lá adorar o... E depois venham avisar-me. E depois venham avisar, claro. Ele queria saber onde é que estava o menino para o matar, não é? Claro. E então eles foram por sonho, portanto, diz o versículo 3, tendo-lhes partido, eis que apareceu... Não, peço desculpa, portanto... Versículos 16. Versículo 12. Não, 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 versículo 12. Perdão. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. E esta sua terra era o oriente onde eles tinham vindo. Ou seja, Satanás estava a instrumentalizar Herodes para acabar com o Messias. Isso. E Deus entrou em ação para impedir o plano de Satanás. Exatamente. Avisando os visitantes... Os magos. De que deveriam sair para outro lado sem avisar Herodes. Exatamente, e foi o que eles fizeram. E então, quando Herodes se apercebeu que eles não cumpriram a promessa que tinham feito... Sentiu-se enganado. Sentiu-se enganado. E então é por isso que nos diz aqui o versículo 16, que ele ficou enforcido, vendo-se iludido pelos magos. Iludido de que maneira? Porque eles prometeram, olha, nós viemos aqui, vamos vir aqui. Mas não vieram. Enforceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores. Ou seja, ele deu uma margem de segurança. Ele sabia que tinha nascido em Belém, mas podia ser que tivesse nos arredores. Então, por margem de segurança, Belém e arredores. Todos os meninos. Não eram precisas meninas, porque ele sabia que era um menino. Era um menino. Ok? E mais de dois anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informaram dos magos. Portanto, o menino seguramente não tinha ainda dois anos, mas mais uma vez, por margem de segurança, até aos dois anos, dois anos para baixo, é tudo morto. Que é para ter a certeza... Exatamente. Que ele também é eliminado. Este acontecimento, aqui descrito por Mateus no seu Evangelho, cumpre aquilo que a profecia de Apocalipse 12.4 diz. Ou seja, ele se deteve, o dragão, em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Ou seja, era a intenção do inimigo acabar logo com Cristo assim que ele nascesse. Correto, pastor. Embora neste caso não fosse exatamente uma profecia, porque já tinha acontecido isto no passado, não é? Portanto, João está a escrever isto depois. Exato. Bem notado. Bem notado. Exatamente. Ou seja, era uma descrição simbólica de algo que já estava lá atrás. Exatamente. Exatamente. Mas é uma descrição simbólica. Claro. E ele tem que fazer esta descrição devido àquilo que vem a seguir. Exatamente. Ou seja, o que é que João pretende com esta descrição? Ele pretende mostrar que o grande conflito que o povo de Deus está a viver não é de agora. Claro. Já vem de trás. Muito de trás. E ele aqui realça momentos preponderantes na história deste grande conflito, sendo que um deles foi quando Cristo veio à Terra pela primeira vez. Aliás, e João até está a mencionar aqui algo que aconteceu, contextualizando historicamente o grande conflito, até antes de haver a criação de Adão e Eva, porque quando ele diz que a sua causa arrastou um terço das estrelas, o que é que o João está a fazer? Não. Este assunto já vem muito, muito lá atrás. Não é uma coisa nova para nós aqui. Essa explicação vem melhor a partir do versículo 7, embora no versículo 4, como disseste muito bem, já faz referência, portanto, a esse arrastamento das estrelas. O que quero dizer é que João começa logo o capítulo 12 por apresentar o tal quadro alargado que nós falámos logo no início. Exatamente. Ele não vai atentar àquele detalhe, ele vai dizer, olha, isto que está a ser revelado aqui tem este panorama enorme todo que já vem muito lá de trás, o personagem já vem de lá de trás, o engano já vem de lá de trás. Nós apenas somos mais um ator que entrou em cena há 40 séculos atrás e que estamos agora aqui no meio do enredo e percebemos isto porque foi agora no nosso tempo que aconteceu. E João começa este capítulo 12 falando, portanto, do momento em que Cristo vem à Terra pela primeira vez, porque isso foi um momento grandemente marcante na história do grande conflito, não é? A primeira vinda de Cristo à Terra, como iremos ver, depois na análise dos versículos a seguir, foi absolutamente marcante. não só foi um ponto alto nesta história do grande conflito, mas foi um ponto alto porque Cristo derrotou a Satanás, não é? E, portanto, virou o curso da história, não é? Portanto, isso foi marcante. Agora, eu... Agora, pastor, dá licença, apenas para percebermos que Deus está sempre a providenciar para proteger o seu povo, não apenas avisou os magos de que eles não deviam ir informar Herodes, mas como providenciou para que aquela família, que foi José e Maria, fossem para o Egito, também para fugir de que o dragão tentasse tragar-lhe o filho. Exatamente. Aliás, eu li há pouco o versículo 12, mas posso ler o versículo 13, que diz, tendo eles partido, eles, portanto, os magos, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Daí vem a profecia que do Egito chamei a meu filho, por exemplo. Exatamente, exatamente. Aliás, é o versículo 15. E lá ficou até à morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, do Egito chamei o meu filho. E este profeta foi o profeta Oseias, que fez esta profecia no capítulo 11 do seu livro de Oseias. Muito bem. Ora bem, voltando então à Apocalipse 12, lemos agora, portanto, o versículo 5, que diz assim, nasceu-lhe, pois, um filho varão, e que filho varão é este? É um filho que há de reger quantas nações? Todas as nações com cetro de ferro. O que é que isto quer dizer? Que o domínio total, absoluto, está nas mãos deste filho, ou seja, deste ser que nasceu de Maria, que é, nada mais nada menos, como já vimos, a pessoa de Jesus Cristo. E o seu filho, diz-nos a última parte do versículo 5, foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Bom, quando é que isto aconteceu? Aconteceu depois de Jesus ter vivido aqui nesta terra, a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, o início da sua idade adulta, e depois de ter morrido, ter ressuscitado, ter permanecido mais de 40 dias entre nós, ter ascendido aos céus. João está a descrever a ascensão aos céus da pessoa de Jesus. Exatamente, aqui nesta última parte. Repara que como isto é o tal fecheiro muito condensado, não é? Portanto, ele aqui salta imediatamente para esta fase em que, portanto, ele foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Nós já vimos na descrição do capítulo 4, que Jesus, quando ascendeu aos céus, foi o quê? Foi entronizado. 4 e 5. Exatamente. Ok? Agora, é evidente que quando o dragão se apercebe que Cristo é arrebatado para Deus, ele... Não conseguiu vencer aqui na Terra. Não conseguiu vencer. Então, tenho que virar a minha atenção para o outro lado, porque aí ele não conseguiu derrotar. E agora, repare, o que é que... E ainda vou chamar a atenção mais em promenor para o facto de que, quando Jesus ascende aos céus, Satanás não pode ir atrás de Cristo. Satanás não mais tem acesso ao céu. E iremos ver isto mais à frente, em detalhe. E, portanto, Satanás agora, ele fica furioso porque, digamos, esta presa escapa-lhe completamente. Imagina, por exemplo, aquele animal que se prepara para... Um predador que se prepara para assaltar, digamos, a presa e a presa escapa-lhe. Foi o que aconteceu exatamente. Foi esse o sentimento que se apoderou de Lúcifer. Esta presa escapou-me e eu não consegui fazer-lhe mal nenhum. Obviamente que quando Satanás toma consciência que não consegue fazer mais nada com Cristo, não consegue voltar ao céu como ele tinha autorização para lá ir ainda, até à morte de Cristo na cruz, para onde é que ele vira a sua raiva? Obviamente que vira a sua raiva para a igreja, para o povo de Deus, para a mulher. E por isso, diz-nos agora o versículo 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto. E fugiu para o deserto porquê? Porque estava a ser perseguida. A ser perseguida por quem? Obviamente pelo dragão. Ou seja, o dragão, não podendo mais tentar destruir Cristo, tentou destruir a herança que Cristo deixou aqui e a sua igreja. Nem mais, exatamente. Agora, não deixa de ser importante realçar aqui que a igreja sempre foi e continua a ser, para usar uma expressão bíblica e que a Lenway também usa, a menina dos olhos de Deus. Ou seja, ele tem um carinho especial pelo seu povo, pela sua igreja nesta terra. Já agora aproveito para dizer o seguinte, pastor. Neste contexto, quem ataca a igreja, quem critica a igreja gratuitamente e de uma forma destrutiva, então está a ajudar Satanás neste caso. Mas é óbvio que sim. Isso é mais do que óbvio. Aliás, quando analisarmos o versículo 17 e vermos aqui a grande luta, a guerra mesmo que Satanás faz contra o remanescente, nós hoje podemos sentir bem a raiva e o ódio que Satanás tem à igreja de Cristo na terra. Isso não há dúvida nenhuma. Sempre assim foi, mas... Se Satanás tem ódio, Deus tem providência. Exatamente, exatamente. E portanto, o senhor aqui providenciou para que a mulher não ficasse exposta à ira do dragão e então arranjou-lhe um lugar no deserto. O que é que significa este deserto? Mais uma vez, não é um deserto literal, é um deserto simbólico. É um deserto onde há... deserto em termos populacionais, onde há poucas pessoas. Ou seja, foi para uma parte da terra onde havia poucas pessoas. Ou seja, para a mulher está lá resguardada, digamos, dos ataques do inimigo. É engraçado que na França, pastor, há um local que o pastor até conhece, há um lugar para onde algum do povo de Deus... Se refugiou. Para se refugiar e é conhecido como a igreja no deserto, curiosamente. E onde é que eles foram buscar esse termo? Precisamente aqui, Apocalipse do Ocejo. Foi aqui que eles se inspiraram para esse termo. Aliás, existe lá, numa localidadezinha muito pequenina, no sul de França, Mialet, é o nome, escreve-se M-I-A-L-E-T, Mialet, lê-se Mialet, onde está lá o museu, que é precisamente o museu do deserto, que retrata, portanto, a experiência dessa igreja no deserto, ou seja, naquela região inóspita, e esse povo ficou conhecido como os ugnotes. Pastor, mas diz aqui que apesar de ser deserto, a igreja era alimentada. Exatamente. E fala também de uma profecia cronológica. Ou seja, nós podemos colocar no tempo o cumprimento desta profecia que está aqui. Podemos. E esta aqui, sim, já é uma profecia porque está à frente de João no tempo. Exatamente. Exatamente. E aqui diz que essa profecia corresponde ao tempo em que a igreja seria sustentada no deserto. Repara, providenciou o Senhor alimento para o seu povo num deserto literal no passado? Sim. Durante 40 anos? Exatamente. Quando o povo de Deus saiu do Egito, tiveram num deserto literal, e nesse deserto literal foram alimentados literalmente por um alimento literal que era o maná. Agora aqui, em termos simbólicos, o povo de Deus vai também para um deserto, mas, assim como já tinha acontecido no deserto literal quando eles saíram do Egito, aqui não é um deserto literal, mas simbólico, mas mais uma vez, o Senhor providencia o alimento ao povo, e durante todo o tempo de permanência no deserto, que foi exatamente esses 1260 dias. Que naturalmente são um tempo simbólico também. Exatamente. Se tudo é simbólico, porquê que este tempo não há de ser simbólico também? E se é simbólico, então aí aplica-se o princípio de ano. Bom, eu gostaria um dia de poder... Há um capítulo enorme de um autor num livro que faz parte daqueles sete volumes da Comissão de Daniel e Apocalipse, que foram escritos na década de 1980. Aliás, os últimos já foi no início da década de 90 que foram publicados. Que seguiu aquela crise suscitada pelo doutor Desmond Foer. E há um capítulo onde um erudito, o William Schia, faz um estudo sobre o princípio de ano. Eu fiquei absolutamente fascinado quando li esse estudo. Porque o princípio de ano, ao contrário do que comumente se diz em que se emprega dois textos, um de Levítico e outro de Ezequiel, para provar esse princípio. Pois bem, esse princípio prova-se não é com dois textos, é com dezenas deles. Literalmente dezenas. Portanto, esse é um princípio tão bem estabelecido, mas tão fortemente estabelecido que não há dúvidas. Aliás, até os evangélicos, os protestantes conservadores, adotam o princípio de ano. Adotam o princípio de ano. E como é que nós temos a prova que eles adotam o princípio de ano? Embora eles façam uma interpretação totalmente errónea da profecia das 70 semanas de Daniel 9, no entanto, eles empregam corretamente o princípio de ano para essa profecia. Porquê? Porque eles dizem que essa profecia, portanto, está dividida em três períodos. Portanto, primeiro uma semana, depois 62 semanas. Não, sete semanas, perdão. Sete semanas, depois 62 semanas e depois uma semana. Sete mais 62, 69. 69 mais 1, 70. Que dá o total das 70 semanas. E eles dizem que as 69 semanas se cumpriram todas no passado, mas depois há um gap, há um interregno, entre o final da 69ª semana e a 70ª semana. Aí é erróneo essa interpretação. No entanto, eles dizem que essa última semana, sete anos, se cumprirá no tempo do fim. E eles dizem que essa semana são sete anos. Porquê que dizem que é sete anos? Porque são sete dias. Porque aplicam o princípio de ano. Mas mais, pastor, após tudo isso, protestantes e evangélicos, mas até os católicos reconhecem esse princípio, porque na Missa do Galo, quando falam do advento de Cristo, o cântico que eles usam lá, as chamadas calendas, eles mencionam que Cristo apareceria durante a 70ª semana. Ou seja, tem que interpretar conforme o princípio de ano, porque se interpretar literalmente, ele não aparece na 70ª semana. Exatamente. Ou seja, até aqueles que são, ou virão a ser nossos inimigos, nesse ponto estão de acordo com nós. Portanto, quando o doutor Desmond for, quanto a mim, de forma, enfim, não vou usar aqui uma palavra muito forte, que me dava vontade de usar, quando uma forma completamente, enfim, imbecil, desculpem-me de usar este termo, ele pôs em causa o princípio de ano, ele estava a tentar para uma coisa que tem um fundamento indestrutível. Portanto, e aí manifestou, obviamente, a loucura dele. Ou seja, temos que estar a falar de 1260 anos. Anos, exatamente, anos. Ora, esse período, não vou aqui entrar em detalhes, aliás, já fizemos noutras ocasiões, mas esse tempo começou no ano 538. É esse o ano, aliás, vem aqui na lição, portanto, também mencionado. Apenas para ajudar quem está em casa, podemos ver este gráfico, que está aqui agora, que nos indica quando começou e quando terminou. E não vamos explicar o resto do gráfico, não é o propósito agora. Mas começou, portanto, em 538, como dizia o pastor. E temos boas razões históricas para aceitarmos, portanto, os limites deste tempo profético, 1260 anos, como sendo o ano 538, obviamente depois de Cristo, e o ano 1798. O próprio Vaticano reconhece que em 1798, e até vai ao ponto de indicar o mês e o dia, portanto, que foi, se não estou a ler, 11 de Fevereiro, de 1798, o Papa foi aprisionado por um dos generais de Napoleão Bonaparte. Ok? Portanto, isto é histórico, portanto, não há como dar a volta. Factos são factos, e portanto, não há argumento contra esses factos. Portanto, e se 1798 foi a data em que o papado levou realmente essa ferida de morte... Que falaremos na próxima semana. Que falaremos na próxima semana. Se a 1798 subtrairmos 1260 anos, dá 538. E o que é que aconteceu em 538? Pois bem, em 538 dá-se... Ou seja, o decreto justiniano que tinha saído 5 anos antes, em 533, o imperador justiniano promulgou um decreto dando plena autoridade ao Bispo de Roma. Só que esse decreto não entrou logo na prática em funções. Porquê? Porque havia ali umas tribos bárbaras que invadiram o Império Romano do Ocidente... Que impediam esse domínio total. Que impediam total esse domínio. Então, o Papa faz apelo às tropas imperiais para o imperador que estava na cidade de Constantinopla, portanto, que é hoje a cidade de Istambul, faz apelo às tropas imperiais. As tropas imperiais, por decisão do imperador da época justiniano, consentem em vir ajudar o Papa. Essas tribos são expulsas de Roma. Aliás, elas não só são expulsas de Roma, elas são extintas completamente. Eliminadas. Eliminadas. São os três chifres que são arrancados, mencionados em Daniel 7. E quando a última tribo é dizimada, arrancada, isso é 538. E o domínio Popal aí já é incontestável, como foi durante 1260 anos até 1798. Aí começou, aí em 538, quando se deu a queda da última tribo, que agora não me recordo das três, conheço as três, mas não sei qual delas foi a última a caíra. Eram os Ostrogodes, os Érlos e os Vândalos. Não sei qual delas foi a última a caíra. Pelo que terá sido os Érlos, não estou a engano. Também creio que sim. Em 538... Essas três foram. Essas três foram. Em 538 foi a última. E quando a última foi, agora sim, o Papa podia dominar tudo, consoante o decreto publicado em 533, lhe dava direito para isso. E então é por isso que a mulher tem necessidade de se refugiar no deserto, onde Deus vai cuidar dela durante esse tempo. A mulher é a igreja. É a igreja, exatamente. Já agora, pastor, estes 1260 dias-anos são o mesmo tempo profético dos 42 meses que são mencionados mais à frente e o tempo, tempos e metade de um tempo que Daniel já tinha falado lá atrás. Que Daniel já tinha falado e que depois João vai retomar aqui no versículo 14. Exatamente. Ok. Mas, entretanto, o versículo 6 parece indicar aqui uma pausa. Ou seja, eu gosto de dar esta imagem. Imagine um filme. E no filme há várias cenas. Imagine, está a decorrer uma cena, entretanto, essa cena é interrompida e passa-se a outra cena. João faz exatamente isso ao passar do versículo 6 para o versículo 7. Ou seja, ele faz uma pausa, ok? Deixa-nos naquele tempo em que a mulher, portanto, o povo de Deus está no deserto, mas que nesse deserto é sustentada. Volto a enfatizar este aspecto que é muito importante. E agora, o que é que João faz? Vai para trás no tempo. Vai para trás no tempo, bem para trás, até bem para trás em relação ao tempo que ele inicia no início do seu capítulo, que é o tempo da primeira vinda de Cristo. Ele vai lá para trás, bem no tempo, para quê? Para dizer, ei, atenção, não fiquem com a ideia que isto só é de agora, desde que Jesus veio. Isto já lá vem muito detrás. Como há bocadinho disseste e muito bem. E detrás de onde? Num momento em que no céu... Houve uma guerra. Houve uma guerra. Houve uma polémica, uma... Aliás, o termo guerra, o termo grego que foi traduzido por guerra, é o termo grego polemos, de onde vem a palavra polémica. Então, esta guerra... Houve uma polémica no céu. Uma grande polémica. Uma grande discussão. Eu acredito que este conflito foi, sobretudo, um conflito verbal. Um conflito com argumentos a favor e contra. O pastor, um ponto importante que convém destacar aqui, porque alguém poderá estar a perguntar, é evidente e é óbvio, e nós já vimos isso, nem todo o livro de Apocalipse está exatamente numa ordem cronológica. Não, não. Nós tivemos as sete igrejas e depois temos os sete selos que voltam atrás no tempo para vir à frente, e depois temos as sete trombetas que vão atrás e voltam à frente. Exatamente. E aqui temos isso. Exatamente. Então, João faz essa tal pausa aqui e volta bem lá atrás no tempo, e neste caso, volta ao tempo antes da Terra, antes da existência da Terra até. Eu costumo dar este exemplo. Vamos imaginar um autor, um economista, por exemplo, que quer escrever sobre a grande crise financeira que se iniciou em 2008. Sabemos que houve um acontecimento, a falência de um enorme banco norte-americano, o Lehman Brothers, que em 15 de setembro de 2008 abriu falência. Foi declarada falência. E essa falência desse banco, aquilo foi como que... Uma bola de neve. Uma bola de neve que desencadeou toda uma série de outras situações. Problemas financeiros, económicos. Etc, etc, etc. Agora, vamos imaginar que esse economista, que gosta também de se dedicar à história, digamos, da economia, ele escreve um livro sobre a crise que começou em 2008, e ele, no primeiro capítulo, começa com os acontecimentos que rodearam, portanto, os acontecimentos de... Dessa mesma crise. Dessa crise, setembro de 2008. No entanto, ele passa depois ao segundo capítulo, e no segundo capítulo, ele vai mostrar algo que aconteceu bem antes de 2008. Qual é o objetivo dele? É mostrar que aquilo que aconteceu em 2008 já vem com antecedentes. Tem antecedentes. Tem antecedentes, exatamente. E são esses antecedentes que já lá vêm detrás... Que dão origem àquilo que ele explicou. Exatamente. Então é o que o João vai fazer aqui. Nem mais. É isso mesmo. Portanto, ele aqui vai olhar, digamos, levar o leitor a compreender esses antecedentes para percebermos melhor aquilo que ele já tinha explicado até aqui, ao versículo 6. E então quais são os antecedentes neste caso? Ora, vamos lá ler. A partir do sério. Exatamente. Então ele diz que houve uma pleja no céu, Miguel e os seus anjos... Atenção que aqui Miguel... Aqui é um problema que os nossos amigos protestantes têm, que eles não aceitam que Miguel seja quem nós aceitamos, que é Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo. Eles dizem que é um anjo. Bom, mas não faria sentido dizer Miguel e os seus anjos... Bom, aqui Miguel claramente é o chefe dos anjos, é o comandante supremo. E este comandante supremo tem que ser alguém que está fora do ranking dos anjos, não é? Mas esta palavra Miguel, no original, não quer dizer quem é como Deus ou quem é Deus. Exatamente. Eu ia lá chegar, mas ainda bem que te adiantaste. Não pode ser mais ninguém a não ser... Exatamente. É que o termo Miguel em hebraico significa quem é como Deus. Pois. Não posso ser eu, não posso ser o pastor, não pode ser nem um anjo. Aliás, a palavra Miguel termina com L. Pois. E este L é o prefixo de Elohim, que é outro termo para Deus e um termo plural. Que é usado em muitas das palavras... Exatamente. Portanto, aqui Miguel, nós, Adventistas, sétimo dia, defendemos, e temos todas as razões e mais algumas, para dizer que este Miguel é Jesus Cristo. Então, Miguel e os seus anjos pelejaram contra quem? Contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Já agora, parece o título original do livro O Grande Conflito, pastor, não é? Portanto, há uma luta, há uma batalha, e entre Miguel, Cristo e os seus anjos, e Satanás e os seus anjos também. E volto a dizer, eu acredito que esta plégia é sobretudo uma plégia verbal, e uma plégia de argumentos. Ideológica, filosófica. Aliás, não foi com a cauda que o dragão conseguiu atrair os anjos para o lado dele, e o que é que significa a cauda? A mentira. A mentira. Então, se é mentira, o que é que significa? Não é... Corpo a corpo. Corpo a corpo. É argumentos, é... Ideológico, filosófico. Exatamente. Ainda hoje, a guerra, o grande conflito em que nós... É essencialmente um conflito ideológico. Quando debatemos qual é o verdadeiro dia da adoração, sábado ou domingo, não é uma luta física. Não, é uma luta ideológica. Certamente. E a luta cada vez mais, ou à medida que caminhamos para o fim, vai cada vez mais voltar à essência de como ela começou. Uma luta ideológica. Mas aqui diz que a batalha foi lá no céu, pastor. Exatamente. Portanto, antes de haver a terra, já havia este problema que está a ser descrito aqui. Exatamente. Exatamente. E porquê que nós... Porque Lúcifer, ou seja, Satanás, sendo que Satanás é o pós-Lúcifer, não é? Era um habitante do céu. Era um habitante do céu. Os anjos também eram habitantes do céu. Naturalmente que Cristo também era um habitante do céu. A luta foi naquele ambiente onde eles viviam. Exatamente. E podemos perguntar como é que no céu, um lugar de perfeição, de pureza, pôde, digamos, surgir uma controvérsia destas. O que é certo é que surgiu. Esse é um dos mistérios dos séculos. É aquilo que a Bíblia chama o mistério da iniquidade. Ok? Portanto, houve esta luta. Agora, diz o versículo 8, todavia não prevaleceram. Quem é que não prevaleceu? O dragão e os seus anjos, que são os últimos mencionados no versículo 7. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. Então há uma expulsão aqui. Há uma expulsão, exatamente. Mas que expulsão é esta, pastor? Essa é uma pergunta muito importante, porque muitas vezes eu tenho notado que há muitos irmãos que confundem aquilo que os versículos 7 a 9 dizem com o que depois diz o versículo 10. Até porque o pastor já leu há pouco o início do versículo 9, que descreve essa mesma expulsão, que diz foi precipitado o grande dragão e foi precipitado com ele os seus anjos, que foram aqueles que estavam a lutar com ele no versículo 7. E depois diz assim, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Ou seja, que expulsão é que é esta, pastor? Muito bem. Antes de responder essa pergunta, eu vou esclarecer algo que tu disseste há bocadinho e que pode ter levantado dúvidas naqueles que nos estão a ouvir. Tu disseste que ele foi lançado para aqui, foi expulso do céu ainda antes da terra ter sido criada. Ok. Será que isso é verdade? É. É verdade. E como é que nós podemos provar isso? É muito, muito simples. Quando nós lemos o relato de Génesis capítulo 2, quando Deus acaba de criar Adão, ele dá-lhe uma ordem. Ok? E vamos lá recordar Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. E essa ordem vem mencionada nos versículos 16 e 17 de Génesis 2, diz assim, E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Atenção que esta ordem mostra como Deus os tinha feito seres moralmente livres, porque se eles não tivessem a possibilidade de desobedecer, porquê os advertir? Ou seja, a advertência, ou seja, a ordem, mostra que eles tinham a possibilidade de desobedecer, porque se tivessem sido pré-programados para nunca desobedecer, não era preciso ordem nenhuma, eles já estavam programados para não desobedecer, estava o assunto resolvido. Portanto, não é uma, esta ordem, esta palavra pode parecer que foi algo ditatorial da parte de Deus, mas não foi. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, De toda a árdua do jardim comerás livremente, mas da árdua do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeste, certamente morrerás. Eu pergunto, quando é que o Senhor deu esta ordem a Adão? Ainda antes da criação de Eva, porque a criação de Eva só é mencionada a partir do versículo 18. Aliás, no versículo 18 ainda diz, não é bom que o homem esteja só. Então o Senhor deu esta indicação a Adão, assim que ele surgiu das mãos do Criador. Ok, agora pensemos, vamos fazer aqui um raciocínio. Quando é que o Senhor tinha iniciado o processo de criação desta terra? Seis dias antes? No primeiro dia, sendo que Adão foi criado no sexto, no primeiro dia, quando no versículo 3 Deus disse, haja luz, foi a primeira vez que Deus fala para aparecer alguma coisa. Agora, se o Senhor dá esta ordem para que Adão, que ele tinha acabado de criar, tivesse cuidado com uma única árvore que havia no jardim, é porque havia perigo nessa árvore. Ou melhor, não era a árvore em si que continha o perigo, mas a árvore era o único local no jardim do Éden onde Deus dava permissão para o inimigo tentar ao ser humano, que ele tinha acabado de criar. Reparem, como Deus é misericordioso, todo o espaço no jardim do Éden, devia ser um espaço enorme, foi a maior mansão que existiu até hoje na história humana. E esta árvore não seria menos esplendorosa do que as outras também. A árvore não tinha nada de errado em si. A única coisa que estava de errado, entre aspas, na árvore, não era a árvore em si, mas o local onde estava a árvore, porque Deus tinha como que cerceado a liberdade de Lucifer e ele só podia estar naquele sítio para tentar o ser humano. Fora daquele sítio, ele não tinha liberdade para o fazer. Temos a prova disso pela história, que é justamente ali que ele depois vai apanhar Eva. Exatamente. Então repara... Já agora, pastor, estou-me a lembrar e pode ser útil. Ela no Aide esclarece, não está na Escritura, mas ela no Aide esclarece, que os anjos repetidas vezes advertiam Adão e Eva para não se aproximarem daquela árvore que estava ali. Isso para confirmar o que acabou de dizer. Então, agora, voltando ao meu rinho, se havia um perigo junto a esta árvore, é porque Satanás já tinha vivido a sua revolta contra Deus, já se tinha rebelado contra Deus, já tinha havido provavelmente aquela polémica que nós vimos ali descrita em Apocalipse 12 e mais ele já tinha sido expulso para esta terra. Porque não é em seis dias, desde o início da criação desta terra até à criação de Adão, que isto tudo vai acontecer. Não, porque a irmã Aide, ao falar da rebelião de Lúcifer no céu, diz que Deus a suportou longamente. Ora, longamente não é seis dias. Não é seis dias. Seis dias, não há nenhum tribunal neste mundo que resolva uma coisa em seis dias. Então, esse Satanás podia manifestar-se naquele local específico do Éden e significa que ele estava onde? No céu ou na terra? Estava cá na terra. Aliás, ainda antes de Deus ter dito haja luz no versículo 3, diz que a terra era sem forma e vazia. Isso. Já havia matéria. Já havia local. Já havia espaço onde ele pudesse estar. Exatamente. Portanto, eu entendo, eu entendo e aproveitando o que acabaste de dizer, que quando em Apocalipse, no capítulo 12 e no versículo 9, é dito que sim foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, esta terra é a mesma terra de Génesis 1, 2. Ou seja, em Génesis 1, 2, nós temos lá, tu leste, eu vou... E a terra era sem forma e vazia e havia trevas. Havia trevas porque a luz ainda não tinha sido criada no versículo 3. Isso, isso. Sob a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sob a face das águas. Portanto, havia águas e havia terra ali. Exatamente. Reparem, se havia água, mas não havia forma, porque era sem forma, então o que é que isto nos leva a... Havia desordem. Esta água estaria talvez no estado gasoso, porque a água no estado gasoso não tem forma, ou seja, não tem uma forma específica. Por exemplo, a água líquida, se estiver dentro de um recipiente, pois bem, ganha alguma forma sólida e ainda tem mais forma. O estado gasoso não tem forma nenhuma. Portanto, havia matéria que tinha sido criada por Deus, mas como que deixava de forma desordenada à espera da oportunidade de ser criada. Exatamente. Quase como que... Quando nós vemos a obra final do oleiro, é depois de ele fazer a obra. Isso. Mas antes a matéria já existe, só que está toda amassada no chão. Exatamente. A matéria-prima já lá está. Certo. Ou seja, este texto, para mim, Génesis 1, 2, mostra que quando Deus iniciou o processo de criação desta terra, fê-lo com base em matéria-prima pré-existente. Pré-existente. Agora, aqui há um problema, quando alguns irmãos ouvem isto, Deus precisou de criar este mundo com matéria pré-existente? E eu respondo, e qual é o problema? Sendo que, quem é que criou essa matéria pré-existente? Pré-existente à criação da terra. Exatamente. Mas não pré-existente ao próprio Deus. Claro, obviamente. Ou seja, quem é que criou esta matéria pré-existente? O próprio Deus. Óbvio. E a colocou, de uma forma desordenada, à espera de uma oportunidade para dar a ordem, que é o que nós temos em Génesis 1 e 2, por exemplo. Portanto, falar aqui em matéria pré-existente, antes do processo de criação da terra, não põe minimamente, mas minimamente em causa, que Deus é que é o Criador de todas as coisas. Claro. Porque, por exemplo, Hebreus no capítulo 1 e no versículo 3, falando do poder criador de Deus, aliás, 1.3, não, 11.3, diz assim, pela fé entendemos, e só pode ser pela fé que entendemos isto, que foi o universo formado pela palavra Deus. E aqui, eu gosto deste termo que é aqui usado, cosmos, no original, todo o universo foi formado pela palavra Deus. De maneira que o visível veem existir das coisas que não aparecem. Portanto, tem que incluir aquela terra que estava lá antes do haja luz. Exatamente. Agora, para onde é que Satanás foi atirado? Que terra era essa para a qual Satanás e os seus anjos foram atirados? Para mim, volto a enfatizar, era a terra sem forma e vazia, descrita em Génesis 1.2. Entretanto, inicia-se o processo de Deus dar forma e conteúdo a esta terra, e no final desse processo, que durou seis dias, o Senhor faz o aviso a Adão, porque o perigo já cá estava. Ou seja, Satanás e os seus anjos foram testemunhas oculares do processo da criação, porque estavam aqui. Exatamente. E quando viram que foi criada uma nova criatura... Eles procuraram fazer, ou seja, Lúcifer procurou fazer com esta nova raça... Trazer mais adeptos para a sua causa. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Portanto, quando nós juntamos as peças, isto é como um puzzle, estamos a fazer... E aqui encaixam-se perfeitamente estas peças nesta visão. Portanto, Satanás já existia e já estava... Satanás como líder rebelde que tinha sido atirado para esta terra, já cá estava nesta terra, portanto, quando ela foi criada. Mas voltando lá a Apocalipse 12, e agora vamos ao versículo 10. Então ouvi a grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Eu pergunto, este agora, que é o adverbo de tempo aqui, indica o quê? Agora veio a salvação. Pergunta crucial, quando é que veio a salvação, o poder e o reinado do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo? Não foi no momento da criação que apareceu. Não foi ao longo da história do Velho Testamento. Salvação. Isto aponta para quê? Para salvar alguém que está perdido. Então, quando é que a salvação se manifestou plenamente? Na pessoa de Jesus, quando esteve cá, quando morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Bom, quando Jesus, por exemplo, está na cruz do Calvário, ele diz estas palavras, que foi das últimas palavras que ele disse, está consumado. Eu pergunto, está consumado o quê? Está consumado o grande plano da salvação. Então, este texto aqui, o versículo 10, aponta para um tempo específico e esse tempo específico que é quando Cristo morre. Agora, a questão é, então, mas os versículos 7 a 9 não falam da expulsão de Lúcifer do céu? Falam. Mas o versículo 10 diz, eu ainda não li tudo, agora veio a salvação, o poder, o reinado, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Então, há uma segunda expulsão, é isso? Exatamente, exatamente. E é aqui que alguns fazem confusão, porque acham que houve uma só expulsão e que essa expulsão ocorreu antes, como dissemos há bocadinho, da formação deste planeta Terra. Não. Repara, no versículo 8, diz lá, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, não mais se achou no céu o lugar. Ou seja, eles deixaram de ser residentes do céu. Quando? Antes da criação da Terra. Mas então podiam ter acesso. Mas podiam ter acesso. E o livro de Jó, por exemplo, nos diz que Satanás tinha acesso ao céu. Claro, não é indiscutível isso. É indiscutível. E porquê que ele tinha acesso ao céu? Não disse Jesus de Lúcifer, ou de Satanás, em João 12, 31, e vamos ver esse texto e comparar esse texto com este que acabámos de ler de Apocalipse 12, 10. Em João 12, 31, temos aqui um texto absolutamente crucial para nos ajudar a compreender e estamos a falar. Em João 12, 31, diz assim, Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. O seu príncipe, quem é este príncipe? É Satanás. É Satanás. É o príncipe deste mundo. O próprio Cristo chamou a Satanás o príncipe deste mundo. Então, era na condição de príncipe deste mundo que Satanás podia ir ao céu. Porque naquela descrição que nós encontramos por exemplo, em Jó, no capítulo 1, versículos 6 a 12, e depois no capítulo 2 também versículos 1 a 7, nós temos a descrição de Satanás a ir ao céu juntamente com outros filhos de Deus. Então vamos lá ver. E quem são esses filhos de Deus? Eram seguramente os representantes de outros mundos criados por Deus e que o seu, cada mundo tinha o seu representante e o representante deste planeta, o representante daquele planeta, o representante daquele planeta, o representante deste planeta foram à presença de Deus. E como representante do planeta Terra foi Satanás. Quem é que deveria ter ido? Adão devia ter ido. Adão, exatamente. Mas Adão cedeu a Satanás o domínio. Exatamente. E agora? E Satanás durante 40 séculos foi o representante. Exatamente. Até que aparece Cristo para retirar a ele esse domínio e para futuramente voltar a entregar a Adão. Exatamente. Ou seja, há duas expulsões de Satanás. A primeira é na rebelião dele no céu que é expulso para a terra sem forma e vazia. E aí ele não mais tem direito de residência no céu, de permanência. Mas tem direito de acesso. Ok. E depois, ele quando retira de Adão o domínio, ele acede como representante desta terra. Isso. Após a morte de Cristo, já nem sequer acede porque Cristo retirou a ele o direito de representação deste mundo. Exatamente. Ou seja, aquilo que este título que Jesus, repare, estamos a falar do próprio Jesus que deu este título a Satanás. Este título de príncipe deste mundo era o título que lhe cabia bem e eu ponho aqui entre umas cabia bem porque repare, ele não era o príncipe por direito, mas por usurpação. Porque ele usurpou. Foi um golpe de Estado que fez. exatamente. Portanto, quem era o domínio deste planeta? Era para Adão. Deus disse a ele dominar e soar os animais. Ou seja, se não tivesse entrado o pecado no mundo, ainda hoje Adão era vivo e Adão seria o representante do planeta Terra. Que vai ser no futuro. Que vai ser no futuro. Já agora, se algum de nós tem desejo de supremacia, desengane-se, Deus vai entregar a Adão o governo deste mundo. Exatamente. Agora, o que é que vai acontecer? Deus, no início, na criação, deu todo o poder e todo o domínio e a autoridade deste planeta nas mãos de Adão e, quando for a restauração de todas as coisas, Cristo novamente vai dar o domínio ao Adão, ao primeiro Adão. que a irmã White diz que Adão reconhece tanto o que Cristo fez que ajoelha-se aos pés dele, entrega-lhe a coroa e tudo mais. Eu, quando leio essa passagem, eu emociono-me. Eu já li várias vezes essa passagem, não consigo ler essa passagem sem me emocionar. Porque eu tento imaginar na minha mente esse momento e creio que vai ser um momento absolutamente... Vai ser a antítese da expulsão de Adão do Jardim do Éden, que foi o momento dramático da vida daquele homem, não é? Adão vai reconhecer, quer dizer, ele não vai ter palavras para exprimir a gratidão, a alegria que lhe inunda o coração por aquilo que Cristo fez por ele e por todos os seus descendentes. Porque todos nós somos descendentes de Adão. Já agora, pastor, o contraste de caráter é absoluto. Satanás veio para roubar o domínio, Cristo veio para devolver o domínio. Exatamente. E é por essa razão que o apóstolo Paulo, por exemplo, fala de Cristo como sendo o segundo Adão. Porquê? Porque o segundo Adão veio reconquistar aquilo que o primeiro Adão tinha perdido. Então podemos dizer com propriedade que hoje, diante do universo, Cristo é o legítimo representante deste mundo. Exatamente. Então eu já não sou representado por Satanás, sou representado por Cristo. Exatamente. A expressão que o próprio Cristo deu a Satanás de ser príncipe deste mundo só durou até o momento em que Jesus morreu na cruz do Calvário. Porque nesse momento Jesus reconquistou o domínio perdido. Ou seja... E a partir desse momento Jesus, aí com legitimidade total e plena, passou a ser o príncipe deste mundo. Por isso é que ele aparece no julgamento no céu como representante dos que irão herdar a salvação. Exatamente. Exatamente. E reparem, estão a ver porque é que eu há bocadinho disse que o apóstolo João ao introduzir o capítulo 12, Apocalipse, ele está a falar de um momento crucial na história. O momento é tão crucial, tão crucial, tão crucial, que nesse momento da história Jesus, legitimamente, retira o domínio das mãos de Satanás e passa ele a ter. E agora ele é que tem o domínio. Jesus neste momento é que tem. Agora, quando se der a restauração plena e total e definitiva a todas as coisas, ele vai dizer, olha, este domínio eu conquisteio pelo meu mérito e agora eu devolvo novamente a ti Adão. Aqui está. E Adão, ele fica sem palavras. Claro, ele só se prostra diante de Jesus porque ele não tem palavras para agradecer. Pastor, quero destacar mais um detalhe que é o seguinte. No versículo 4, no âmbito do conflito aqui na Terra, no versículo 4, nós vemos que era a intenção de Satanás derrubar a Cristo. Claro. Mas no versículo... Porque ele sabia muito bem que Cristo vinha para o derrubar a ele. Exatamente, ou seja, mas o que acontece de facto é que ele não consegue, não tem sucesso e no versículo 10, aí ele é que é derrubado por Cristo. Exatamente. Ou seja, estas são as boas novas do Evangelho. Ah, mas é, mas é isso mesmo. Aliás, o termo Evangelho significa isso mesmo. Eu anguelo em boas novas. Exatamente. E a maior boa nova é esta, Cristo derrotou Satanás. Ou seja, nós estamos às vezes tão concentrados na desgraça, devíamos nos concentrar na vitória de Cristo. É verdade. Não é aqui na... Eu creio que foi aqui exatamente... Exatamente. Aqui na lição de sexta-feira vem aqui uma citação de Helen White na Advent e Review de 19 de março de 1889 onde ela diz falamos demasiado entre nós sobre o poder de Satanás. É verdade que Satanás é um ser poderoso. Claro, isto não pomos em causa. Mas agradeço a Deus, diz Helen White, pelo Salvador poderoso que expulsou o maligno do céu. Falamos do nosso inimigo, oramos acerca dele, pensamos nele e ele torna-se cada vez maior na nossa imaginação. Mas por que razão não falarmos de Jesus? Por que não pensarmos no seu poder e no seu amor? Satanás agrada-se de que engrandeçamos o seu poder. Mas o poder de Satanás, embora ele o tenha, não é nada comparado com o poder de Cristo. E Cristo venceu. E é isso que nós vemos falado. E há mais um detalhe ainda para acrescentar esta glória do Evangelho, que é o quê? É que no versículo 11 não é apenas Cristo que é vencedor. Exatamente. No versículo 11 ele pega na sua vitória e oferece a sua vitória a todos os que quiserem ficar do lado dele. É onde diz e eles, e eles quem? Aqueles que eram acusados por Satanás, no versículo 10. Ora, Satanás é derrotado. Se ele é derrotado, as acusações dele também são derrotadas. Exatamente. E no versículo 11 eles o venceram pelo sangue do cordeiro. Cá está, já falámos isto em semanas anteriores, nenhum mérito para vencer. Nenhum. Nada que podem apresentar. O sangue do cordeiro é a única coisa que pode ser apresentada. E pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até à morte. Ora, cá está, uma reprodução do caráter de Cristo. Cristo não amou a sua vida, preferiu entregar a sua vida, preferiu morrer do que ficar lá no céu quietinho, descansadinho e tranquilo e deixar-nos morrer a nós. Exatamente. E aqueles que são verdadeiramente e sublinhos, verdadeiramente de Cristo, não se importam de perder a sua vida também. É. Pela causa do Evangelho. Nós temos a história dos mártires, no tempo da reforma e não só, no tempo do antitestamento, no antitestamento, daí fora. Agora, há um detalhe que eu ainda queria aqui enfatizar, Filipe, que é o seguinte, reparaste que lá em João 12, 31, naquele texto que eu li, em que Jesus disse, chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso? Em que tempo verbal é que ele está? No futuro. Está no futuro. Será expulso. Mas a pergunta é, então, mas Satanás não tinha já sido expulso? Tinha sido expulso, eu gosto de usar esta expressão, do seu direito de residência ou permanência, não do seu direito de acesso. E quando Jesus aqui diz que será expulso, Jesus está a antecipar o momento em que Satanás seria expulso do seu direito de acesso. Ou seja, durante o tempo do antitestamento, acedia, mas não residia. Exatamente. A partir da morte de Cristo, nem reside nem acede. Isso mesmo. Isso mesmo. Aliás, não há nenhuma evidência no Novo Testamento de algum episódio em que ele tenha lá estado. No antigo há. Exatamente. Agora, no capítulo 12, no versículo 10, já diz, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Reparem, Jesus diz, será expulso, e aqui diz, foi expulso. Então, algures, entre o tempo em que Jesus anunciou aquelas expressão, que foi antes da sua morte, até ao final do primeiro século, que foi quando João escreveu estas palavras, em algum ponto, Satanás foi expulso. Quando é que foi? Bom, quando veio a salvação. Quando é que a salvação veio? Quando o plano da redenção se cumpriu na morte de Cristo, na cruz do Calvário, Jesus pôde dizer, está consumado. na morte de Jesus ele teve que limpar o escritório, porque nem sequer mais uma única vez lá teve acesso. E agora, reparem, isso foi vencido, aliás, foi vivido ou vivenciado por Satanás como uma derrota brutal. Quer dizer, reparem, enquanto os discípulos olharam para Jesus a aparecer na cruz do Calvário, reparem nesta cena, Filipe, enquanto os discípulos estão a olhar para Jesus a aparecer na cruz do Calvário e as suas esperanças caem completamente por terra. Naquele momento, naquele momento... Foi a maior das vitórias. Naquele momento estava Cristo a conquistar a maior das vitórias e as esperanças que verdadeiramente caíram por terra e de forma legítima foram as esperanças de Satanás. E não as da Igreja nem de Cristo. Exatamente. Satanás ali soube claramente que a sentença definitiva iria cair um dia sobre a sua cabeça. E isto nós temos que enfatizar porque isto mudou o curso da história. Mudou o curso da história. A morte de Cristo na cruz do Calvário muda o curso da história porque Satanás que até ali ainda pensava ainda tenho uma hipótese não, ainda vou tentar mais isto e se eu conseguir levar Cristo a pecar não sei quanto eu vou conseguir não sei quanto quando ele viu Cristo morrer finalmente ele soube estou condenado. Aliás, até mesmo para os habitantes dos outros mundos se porventura na sua mente houvesse alguma dúvida do que é que estava em causa no grande conflito entre Cristo e Satanás quer dizer, ali as dúvidas esclareceram-se todas. Filipe, quando Jesus morre na cruz do Calvário embora aquelas cenas que todo o universo todos os anjos do Pai contemplaram de ver o seu soberano o seu senhor a ser a sofrer a angustiar-se e certamente isso angustiou mas quando Jesus exala o último suspiro na cruz do Calvário houve uma explosão de alegria em todo o universo e é isso que vem relatado no versículo 12 e o versículo 12 diz por isso festejai aos céus e vós os que neles habitais e aqui plural neles neles céus habitais este plural subentende que há há vários mundos habitados agora ai da terra e do mar pois o diabo desceu até vós e este desceu é no sentido de que ele agora está confinado ao planeta Terra agora já não pode sair daqui não pode sair daqui ele está com quem encerrado aqui e não vai sair até ao fim mesmo não vai sair mais não vai sair mais aliás depois em Apocalipse 20 fala mesmo numa prisão mesmo que ele tem aqui exatamente essa ainda vai ser pior pois agora ele tem pessoas para tentar aí já não vai ter mais ninguém vai ser o último suspiro como se costuma dizer então ai da terra e do mar pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera sabendo que pouco tempo lhe resta ou seja enquanto os habitantes do todo o universo estão a regozijar-se estão a festejar ai da terra lá em cima alegria cá na terra ai ai porquê porque agora repare é como um leão quando um leão se sente confinado ele ainda fica mais furioso e foi exatamente o que aconteceu com Lucifer aliás ele é designado pelo apóstolo Pedro como sendo um leão que anda ao derredor exatamente já vamos ver de quem é que ele anda ao derredor exatamente e portanto ele ficou furiosíssimo agora um comentário sobre esta expressão sabendo que pouco tempo lhe resta alguns dizem pouco tempo resta já estamos aqui há 20 séculos 20 séculos já passaram bom nós temos que ver isto reparem Apocalipse 12 como eu disse no início é um capítulo que nos dá uma grande angular quer dizer é toda a história do grande conflito desde o início até o seu epílogo até o seu final reparem o que é que é 20 séculos para 60 séculos que já dura a história do grande conflito e mesmo antes da criação de Adão e Eva não sabemos quantos séculos ou milénios passaram desde que Satanás se revoltou no céu e foi expulso para aqui exatamente também não sabemos podem ter sido muitos poucos não sabemos simplesmente não sabemos mas o que é certo é que no contexto da história do grande conflito que já leva cerca de 6 mil anos a Lennon White fala dos 6 mil anos 6 vezes só no livro o grande conflito reparem o que é que é 20 séculos tendo já 40 para trás então este pouco tempo tem que ser visto numa perspectiva de grande angular portanto aqui o diabo sabe entrei na reta final agora no versículo 14 no versículo aliás 13 13 porque no 13 há uma redefinição da estratégia quando depois o dragão se viu atirado para a terra que atirado é no sentido confinado à terra que ele agora não tem não pode sair daqui mais como saía antes antes tinha liberdade para sair perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão claro para onde é que agora ele concentra todas as suas energias ele não pode sair mais deste planeta terra não pode tocar na pessoa de Cristo como teve essa possibilidade então vai tocar nos discípulos nem mais ou seja a luta contra o povo de Deus se já era grande no tempo do Antigo Testamento agora ainda se vai encarniçar mais no tempo do Novo Testamento pela simples razão de que agora Satanás não tem mais distrações porque ele antes ainda ia ao céu etc agora ele está confinado aqui e agora ele não tem mais nada para fazer é só lutar contra o povo de Deus no Antigo Testamento a luta de Satanás contra o povo de Deus na verdade era para impedir que o Messias viesse e tivesse sucesso exatamente só que agora e os pais que estão a assistir podem perceber isto bem só que nós ficamos magoados quando nos fazem algum mal a nós mas quando fazem os nossos filhos nós ficamos piores é é verdade agora vamos colocar isto nesta perspectiva aqui Cristo ficou magoado entre aspas aliás Cristo foi ferido no calcanhar apenas e só como diz a Bíblia não é? foi magoado por Satanás ao longo desse tempo só que agora Cristo olha e são os seus filhos que vão ser magoados por Satanás isto dói no coração de Deus mas isto eu acredito que é uma boa notícia pastor porque eu acredito que a justa ira de Deus contra o pecado e contra os maldosos vai se manifestar ainda mais ai tu fizeste-me isso a mim estás derrotado estás claramente derrotado e ainda insistes e vais agora fazer isso aos meus filhos então espera que vais a ver o que é que eu estou a fazer porque é justo que Deus faça isto então não é não é justo e podemos ter a certeza que Deus vem para defender o seu povo nem precisamos de ir a Daniel 12 quando Cristo se levanta para defender o seu povo não precisamos de ir a Daniel 3 quando são lançados na fornalha e ele aparece junto do seu povo nós não vimos por exemplo nos capítulos anteriores por exemplo nestes últimos capítulos antes do capítulo 12 as trombetas que são os juízes de Deus não é? ou seja eu aprecio imenso a justiça de Deus regozismo em saber que Deus é um Deus de justiça e que exerce justiça claro muitas vezes não é no tempo que nós gostaríamos mas Deus tem o seu tempo mas também digo uma coisa quando Deus exerce justiça ui ela é exercida de uma forma que é perfeita é total é cabal e uma coisa que me agrada a mim é que no versículo 13 João apresenta o ataque de Satanás contra a igreja isso mas sem perder tempo nenhum no versículo 14 apresenta a defesa de Deus da sua igreja agora no versículo 14 Filipe João vai retomar o 6 o 6 o que tinha ficado suspenso no 6 a linguagem é a mesma o tempo é o mesmo ou seja ele fez aqui um interlúdio abriu um parênteses acabou de fechar o parênteses e agora vai retomar o seu fio condutor de raciocínio que tinha deixado suspenso no versículo 6 e aliás podemos ver isso até porque o tempo profético mencionado no versículo 14 é o mesmo mencionado no versículo 6 também aparece a mulher também aparece a fuga também aparece o deserto também aparece o sustento de Deus e também aparece o mesmo tempo é por outras palavras exatamente a mesma coisa ok e agora retomando a história portanto a mulher está no deserto ok é sustentada e durante um tempo temos e metade um tempo então a serpente já agora pastor para quem está menos familiarizado um tempo um ano dois tempos dois anos meio tempo meio ano três anos e meio três anos e meio que dá mil duzentos e sessenta dias ou quarenta e dois meses isso profeticamente representa mil duzentos e sessenta anos que já falámos atrás exatamente o tempo é que é já agora há um pequeno detalhe que às vezes perturba algumas pessoas porque é que podemos dizer que um mês na bíblia são trinta dias pois bem há uma prova bíblica para isso eu vou perder aqui um bocadinho de minutos a provar isso isto agora para demonstrar enquanto o pastor vai procurar no livro de Génesis Génesis capítulo 7 enquanto o pastor procura porquê? porque no tempo os judeus contavam trezentos e sessenta dias por ano trinta dias por mês trezentos e sessenta dias por ano o que não é o calendário que nós usamos hoje exatamente então o pastor vai ler agora para demonstrar porque é que devemos ler cada mês trinta dias cada ano trezentos e sessenta exatamente porque é que são trinta dias e não são trinta e um ou vinte e oito ou vinte e nove seja lá o que for ok então em Génesis no capítulo 7 no contexto do dilúvio diz-nos assim portanto Génesis capítulo 7 e diz-nos assim portanto no versículo 11 no ano seiscentos da vida de Noé aos dezessete dias do segundo mês atenção que este segundo mês não corresponde ao nosso mês de fevereiro este segundo mês era outro mês mas pronto por uma questão de segundo mês do ano facilidade de cálculo vamos pôr aqui dezessete do dois pronto apenas para cálculo matemático sim exatamente portanto no ano seiscentos da vida de Noé aos dezessete dias do segundo mês dezessete do dois nesse dia o que é que aconteceu nesse dia dezessete do segundo mês romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram veio a água dos céus mas também veio a água das profundezas porque a água tinha sido reservada em cima e embaixo e agora essa água vem e o mundo torna-se como era quando estava sem forma e vazia após o dilúvio e depois diz versículo 12 houve copiosa chuva sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites se formos ao capítulo 8 nos versículos 13 e 4 lemos o seguinte as águas iam-se escoando continuamente isto porquê? porque houve copiosa chuva durante quarenta dias e quarenta noites ao fim de quarenta dias e quarenta noites deixou de chover e depois a partir daí mas havia inundação ainda aí a inundação atingiu o ponto máximo não é? a partir daí começou a minguar a minguar a diminuir então diz aqui as águas iam-se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de cento e cinquenta dias cento e cinquenta dias no dia dezessete do sétimo mês a arca repousou sobre as montanhas de Ararato quando é que a arca pôs-o em terra firme? no dia dezessete diz aqui no dia dezessete do sétimo mês vamos dizer dezessete de julho dezessete de julho dezessete do sétimo quanto tempo decorre desde o dia dezessete do segundo mês ao dia dezessete do sétimo mês? cento e cinquenta dias diz aqui mas vamos contar em termos de meses dezessete do dois a dezessete do três faz um mês dezessete do três a dezessete do quatro dois meses dezessete do quatro a dezessete do cinco três meses dezessete do cinco a dezessete do seis quatro meses dezessete do seis a dezessete do set cinco meses são cinco meses certinhos cinco meses certos porque é dezessete a dezessete cinco meses certinhos e a Bíblia diz que foram cento e cinquenta dias dividam cento e cinquenta por cinco vejam lá se não dá trinta dias a cada mês trinta dias por mês está aprovado está aqui a prova é isto para fundamentar o cálculo que fazemos para calcular o tempo, tempos, metade do tempo 42 meses 1260 dias como três anos e meio e tempos literais mas proféticos tempos segundo Daniel 1113 e já agora eu leio Daniel 1113 que dá-nos a chave interpretativa para tempos em Daniel 1113 diz isto Daniel 1113 porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira e ao cabo de tempos isto é de anos então tempos são anos um tempo um ano meio tempo meio ano portanto um tempo tempos e metade de um tempo três anos e meio três anos e meio multiplicar por doze dá 42 meses 42 meses a multiplicar por 30 que é o número de dias que um mês tem dá 1260 dias profeticamente 1260 anos exatamente que é o período que nós já falámos há pouco agora enquanto o senhor estava a providenciar para que a sua igreja pudesse sobreviver no deserto o que é que o diabo faz? o diabo nunca nunca descansa nunca descansa ele tem sempre novas se algum elogio lhe podemos fazer é que ele é incansável é perseverante é perseverante versículo 15 então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio o que é que água significa em profecia? povos, multidões, nações e línguas apocalipse 1715 1715 exatamente 1715 o que é que diz? podes ler, Felipa 1715 e disse-me as águas que viste onde se assenta a prostituta isto é um outro assunto que falaremos lá à frente são portanto as águas são povos, multidões, nações e línguas exatamente e há um texto em Jeremias 51.13 que eu vou ler esse texto também Jeremias 51.13 que diz o seguinte Jeremias 51.13 diz assim ó tu que habitas sobre muitas águas rica de tesouros chegou o teu fim à medida da tua avareza e aqui é uma referência à Babilónia à Babilónia literal histórica e que por essa razão por isso é que também diz aqui da Babilónia mística que ela está assentada conforme diz o versículo 15 as águas que viste onde a Mertriz está assentada e lá ó tu que habitas sobre muitas águas portanto a linguagem é a mesma portanto estas águas em termos simbólicos são como fórmula este portanto povos, multidões, nações então quando diz lá em Apocalipse no capítulo 12 e no versículo 15 que a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher ou seja do povo de Deus água como um rio o que é que isto quer dizer? lançou muitos povos contra o povo de Deus agora como é que Deus protegeu o seu povo? mais uma vez mais uma vez Deus sempre a fazer o contra-ataque a Satanás constantemente mas isto é ataque contra ataque ataque contra ataque constantemente sempre, sempre, sempre ok e então o versículo 16 diz a terra porém socorreu a mulher e a terra abriu a boca mais uma vez isto é a linguagem simbólica e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca ora bem se água é onde tem muita gente muitos povos muitas multidões terra tem de ser onde há pouco ou nada exatamente mas para além desse detalhe há um outro detalhe não menos interessante há aqui no capítulo 12 dois elementos que vêm em socorro da mulher o primeiro elemento foi o deserto o segundo é a terra ok bom que deserto foi este? por exemplo quando a mulher diz aqui que esteve os tais 1260 anos no deserto isto aconteceu na Europa e aconteceu em regiões da Europa que eram inóspitas inóspitas atenção em termos de população não em termos de riqueza material não era um deserto literal portanto era deserto em termos de população como eu já disse e estes locais foi por exemplo o sul da França e foi sobretudo uma parte da Cordilheira dos Alpes e aí em termos físicos nós encontramos aí fartura de água terras fertilíssimas e repare o senhor deu o melhor podemos assim dizer da terra para o seu povo estar ali refugiado nas montanhas que eram também um grande refúgio onde havia vários esconderijos etc eu já estive num sítio lá nos Alpes onde eles se reuniam onde eles se congregavam que era numa gruta onde dá para entrar só uma pessoa de cada vez por uma passagem estreita ou seja havia ali todas as condições água verdura enfim segurança esconderijos pedras para construírem as casas foi o que eles fizeram etc agora esta terra é o segundo elemento que vem em ajuda do povo de Deus e que terra é esta? agora esta é a grande pergunta pois bem esta terra cuja palavra no original grego é o termo Eretz é a mesma palavra que vem mencionada em Apocalipse Trilis 11 quando dizem Apocalipse Trilis 11 via ainda outra besta emergir da terra terra a mesma terra mencionada em Apocalipse 12 a 6 então a besta que emerge da terra é a nação que iria surgir de uma região mas a terra é a região em si então esta terra nós interpretamos que é o novo mundo para onde muitos do povo de Deus que viviam aqui na Europa que era o continente mais populoso na época era o continente o centro do mundo era o centro do mundo era o centro do cristianismo era onde estava a maioria a esmagadora maioria para não dizer quase todos do povo de Deus estavam aqui bom nem todos porque havia também povo de Deus na Etiópia em outras partes na Índia etc mas o centro do mundo era a Europa entretanto aqui o dragão lançou muitos povos muitas nações repara porquê porque ele dominava a Europa toda através de um único poder centralizador que era Roma Papal e através de Roma Papal dava ordens a vários governos a várias nações incluindo o português exatamente e portanto o povo de Deus espalhado em várias nações na Europa sofria a mesma perseguição e então o que é que o senhor fez fez com que alguns atravessassem o Atlântico para o outro lado e aí a igreja pôde sobreviver então temos aqui uma referência ao novo mundo à América e vai ser nessa região geográfica do mundo onde vai surgir a nação americana e temos aqui uma outra evidência pastor é que a igreja fugiu para o deserto e foi ali alimentada durante 1260 dias e após isso o senhor providencia esta terra ou seja esta terra teria que aparecer no final destes 1260 dias em que a igreja tinha sido perseguida mas ao mesmo tempo protegida por Deus e é exatamente o que acontece com a grande nação americana exatamente os Estados Unidos vão ter a sua independência em 1776 e depois justo quando está a acabar os 1260 dias os 1260 dias o senhor estava a preparar a terra exatamente para recolher a mulher mas não nos esqueçamos das palavras de Jesus relatadas no sermão profético em Mateus 24 onde ele disse falando daquela tribulação se estes dias não fossem abreviados e a Lenoide diz que eles foram abreviados pela influência da reforma protestante ora os primeiros europeus a irem para o novo continente foram em 1620 logo a seguir um século a seguir ao grande disputar da reforma protestante exatamente um século portanto ainda bem antes portanto do momento em que a nação se firma como nação independente aí é que está pastor aí é que está porquê? porque essa nação ela é estabelecida como uma nação em 1776 correto nesse mesmo período em que termina aos 1260 dias repara 1776 tens mais repara é só fazer as contas 22 anos até 1798 até 1792 22 anos é mais ou menos a mesma época exatamente que é o momento em que estão a acontecer aqueles grandes sinais que nós já falámos anteriormente no âmbito do sexto selo por exemplo é aí que vai surgir também aquele momento crítico na história da França à revolução francesa aliás é a revolução francesa que permite dar a ferida mortal à besta e que se torna a ferramenta alternativa de Satanás curiosamente ou seja no meio de todos estes eventos está a mão do Senhor a fazer uma coisa a proteger o seu povo a proteger o seu povo finalmente depois de termos aqui a menção da terra que vem em socorro da mulher é nos introduzido o versículo 17 que é o último versículo do capítulo 12 e que nos introduz o remanescente agora no contexto fica claro que este remanescente vai surgir ou só pode surgir na cena da história após aquele período profético mencionado no versículo 14 ter esgotado e quando é que ele esgotou em 1798 logo este remanescente só pode aparecer na cena da história após 1798 e onde é que ele vai surgir? Onde? Na terra que Deus providenciou para proteger a igreja Exatamente e então que terra é essa? O novo mundo o continente americano então é lá no continente americano e após 1798 que vai surgir o remanescente estamos na pista certa se ou não? Claro estamos aqui na pista que nos vai levar ao remanescente final e que remanescente é este? Se ainda havia dúvidas agora estas duas características mencionadas do remanescente aqui no versículo 17 tiram quaisquer dúvidas como é que é caracterizado o remanescente? Aqueles contra quem o dragão luta são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus então estes mandamentos de Deus inclui todos os mandamentos porque Tiago no capítulo 2 e no versículo 12 ele diz algo muito importante Tiago no capítulo 2 e no versículo aliás versículos 10 e 11 diz assim pois qualquer que guarda toda a lei mas tropeça num só ponto se torna culpado de todos então se o remanescente é descrito como guardando todos os mandamentos de Deus isso só pode significar que guarda todos todos os 10 todos os 10 não apenas 9 porque se guarda 9 e não guarda 1 é como se não guardasse nenhum isto é como uma corrente de elos a corrente pode ser muito forte todos os elos serem muito fortes mas está um elo que é fraco e que se parte aquela corrente não presta para nada portanto assim é com a lei ok? mas e tem o testemunho de Jesus o que é esse testemunho de Jesus? Apocalipse 19.10 vai dar a resposta Apocalipse 19.10 dá-nos a resposta que o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia e Apocalipse 22.8.9 diz que esse testemunho de Jesus é o testemunho que Deus dá aos seus servos os profetas então quer dizer que no seio do remanescente um remanescente que guardaria ensinaria a guardar todos os mandamentos todos incluindo o quarto que é o mais rejeitado na cristandade e teria no seu seio um profeta a manifestação do Espírito de profecia a manifestação do Espírito de profecia e surgiria no final após o final dos 1260 dias e surgiria nos Estados Unidos da América e nos Estados Unidos da América isto tudo bate certo isto é absolutamente fascinante para que não deixe tu diz nenhum mas Deus o Senhor está a profetizar aqui através de João o surgimento do movimento adventista e da igreja adventista já é a segunda vez no livro de Apocalipse nós vemos a igreja adventista profetizada Filipe eu pessoalmente e com base neste estudo que nós acabamos aqui de apresentar eu não tenho a mínima das mínimas dúvidas de que a igreja adventista do sétimo dia não é uma igreja como outra qualquer é uma igreja que foi suscitada pelo próprio Deus e no momento bem específico da história em resposta a um cumprimento profético não há qualquer dúvida sobre isso agora o capítulo o versículo 17 do capítulo 12 diz que o dragão foi polejar contra o restante a bíblia ACF ao meio da corrida fiel diz mesmo o remanescente e agora a grande questão é como é que o dragão vai especificamente polejar contra esse remanescente pois bem o capítulo 13 que iremos ver na próxima semana dá-nos a resposta o dragão vai usar dois grandes poderes para com esses dois grandes poderes lançar o último ataque contra o remanescente final e esses dois grandes poderes é o poder representado pela besta que sobe do mar e pela besta que sobe da terra que estudaremos na próxima semana acho que foi um estudo bom para começar a analisar o coração do livro do Apocalipse e continuaremos na próxima semana vamos terminar com uma oração Senhor nosso Deus nós te agradecemos pelo tempo que passamos aqui pela dedicação e pelo esforço que há em perceber aquilo que a Escritura diz para nós hoje Senhor que tu nos animes a continuar com esta dedicação que tu nos animes a continuar com esta vontade de perceber as mensagens importantes e críticas que a Bíblia tem para o tempo em que nós vivemos permite Senhor que aqueles que ouviram possam ter aprendido algo de novo para as suas vidas que os permita perceber a mensagem central da Bíblia do grande conflito os atores em cena e principalmente de que lado devem ficar que a tua bênção fique com cada um e que nos fortaleças para este tempo em que vivemos é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Amém nos voltamos na próxima semana com o estudo de Apocalipse 13 até mais de Apocalipse 13 Obrigado.